TVC Rio apresenta CPA Show com Carla Barella. Cultura, diversão, dança e artes. Você só encontra aqui, na sua TVC Rio. Olá gente, 2019 chegou e com ele várias novidades, é claro. A principal delas é a volta do CPA Show na TVC Rio, o seu canal sexto da NET. Vamos ter várias atrações, novidades, quadros novos, mas só em fevereiro. Janeiro, agora, esse mês, nós vamos reprisar os melhores momentos do CPA Show. Mas temos novidades também, a estreia dos avestados. Tenho certeza que vocês vão adorar. De antemão, quero desejar a todos um excelente ano, com muita paz, alegria, amor e prosperidade. Um grande beijo e até fevereiro. Uma boa noite a todos. Eu sou Tânia Dias, diretora do programa CPA Show. E é um grande prazer estar hoje aqui com todos os nossos telespectadores da TVC Rio. E eu estou aqui, principalmente, para desejar um feliz ano novo a todos. Nós tivemos lá, no final do ano, a nossa festa de dezembro, a festa de Natal do CPA Show. E foi muito importante para todos nós, para a direção, para a produção. E a felicidade foi muito grande, porque nós contamos com a presença de vários artistas. E eu gostaria de agradecer a todos. E gostaria também de citar hoje o grande amigo, que é o diretor e produtor Cazuzo. E também a apresentadora, Carla Varelli. E a pessoa da Lara Tradição, que acompanha o nosso programa. Bem como o ator, escritor e poeta, Júlio Correia. Que veio a brilhantar o nosso programa durante um bom período de 2015. Fazendo o quadro Poesia na Sala. Que é o que vai dar início hoje ao nosso programa de 2016. E eu, com muito orgulho, venho apresentá-lo. Júlio Correia, em Poesia na Sala. Obrigado pelas palavras, Tânia Dias, minha querida amiga e diretora. É um prazer enorme estar aqui, nesse início de 2016. Abrindo novamente o quadro Poesia na Sala. Tivemos, ano passado, várias poesias. Com vários poetas renomados, levando para o nosso canal Seis da NET, no horário das 18 horas. Falando de poesia e de literatura, que é tão importante e anda um pouco esquecido ultimamente. Hoje, novamente, eu venho trazer mais um poema. Desta vez, Versos Íntimos, de Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. A não ser em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que, nessa terra miserável, mora entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém ainda causa pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Psicologia de um vencido Eu, monstro da escuridão e putilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa a repugnância. Sobe-me a boca uma ânsia, análoga à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas e a vida em geral declara de arma. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Augusto dos Anjos Música P п ralb Música Baby, não sei como posso ser feliz Se eu não tenho você ao meu lado Isso só me causa dor Dói no peito, no corpo e na alma O meu coração está sofrendo por você O meu coração está sofrendo por você Baby, venha me tirar dessa solidão Fica comigo e não vá embora não Pois preciso de você E o meu coração está sofrendo por você E o meu coração está sofrendo por você Baby, se você for embora Não sei o que será de mim Vou andar contra o vento Até as minhas lágrimas secar Pois a dor é forte demais Só com o tempo pode apagar Só você pode me tirar dessa solidão Pois o meu coração está sofrendo por você Pois o meu coração está sofrendo por você Baby, não vá Baby, não vá Baby, não vá Oh, baby, não vá Baby, não vá Baby, se você for embora Não sei o que será de mim Não sei o que será de mim Vou andar contra o vento Até as minhas lágrimas secar Pois a dor é forte demais Só com o tempo pode apagar 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 Pois 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 o tempo pode apagar Baby não vá, Baby não vá. Oh baby não vá, Baby não vá, Baby não vá. Oh, baby, não vá Você tem talento? Canta, dança, atua Mande seu material pra gente Tô aqui esperando você ao meu lado Envie o seu material para cpashow.com.br Ou entre em contato com a nossa produção Através do telefone 2224-274 Hoje eu vou convidar aqui ao meu lado O cantor e compositor Lindo Costa Por favor, lindo, seja bem-vindo ao Cpashow Isso, vira de frente aqui para as nossas câmeras Tudo bem? Tudo bem Tudo? Pode falar no seu microfone É um prazer poder se apresentar e falar do nosso trabalho Há quanto tempo, quantos anos você canta, Lindo? Há 20 anos E compõe também? Compõe, o meu forte mesmo é compor Ah, já fiz quantas músicas ao longo da sua carreira? Umas 800 800 músicas? É? 800 músicas E você veio hoje aqui para mostrar o seu novo trabalho? Isso, para divulgar, né? Para divulgar, isso aí Qual é o nome da música? Doida Doida? Doida Ela é doida? Doida Totalmente Então quero ver isso, hein, Leandro Vai ver Quero ver essa doida Vamos lá Lindo Costa com Doida Só que eu vejo que te amo Você goza com todo mundo Me chama de vagabundo Você é doida Pá de miga de sapato Me tornei um escravo Seu bel prazer Vou te mandar a real Deixa de ser cara de pau Porque nos envolve É só prazer Só prazer Você parece uma cachaça Um doce de fruta Quando mais se come a gente quer Você é doida 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 Você é doida Eu preciso de um remédio Para te esquecer Você é doida 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 Você é doida Eu preciso de um remédio Para te esquecer Você goza com todo mundo Me chama de vagabundo Você é doida 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 Doida, você é doida Eu preciso de um remédio para te esquecer Você é doida, doida Doida, doida Você é doida Eu preciso de um remédio para te esquecer Você goza com dor Você chama de pai, meu amor Você é doida Pai de linga, de sapato Me tornei um escargo do seu belo prazer Eu vou te mandar a real Deixar de ser cara de mal O que nos envolve é só prazer Só prazer Você parece uma cachaça Um doce de fogo Quando mais que for, a gente quer ser Doida, doida Doida, doida Você é doida Eu preciso de um remédio para te esquecer Você é doida, doida Doida, doida Você é doida Eu preciso de um remédio para te esquecer Aê! Esse é o lindo Costa com doida Olha lindo! Pega esse doida, hein? Pega! Olha, estou escutando hoje pela primeira vez E já peguei a música Música gostosa de se dançar, não é? Tem uma batida de funk também, é isso? Meio funk, meio pop É isso aí, ó! Uma loucura! Vai ser sucesso, hein? Com certeza! Sucesso garantido! Com você do meu lado, poderia ser diferente Primeira mão aqui no CPA Show! Muito obrigada pela sua presença, lindo Espero que volte sempre Só tenho a agradecer pela oportunidade E se vocês precisarem também pode contar comigo Que eu também vou ser braço dessa casa Ah, mas olha só! Quem quiser contratar o lindo Costa? Telefone, para contato 3104-2844 Como é que é? Repete, por favor 3104-2844-7767-7295 Esse é o lindo Costa! Muito obrigada pela sua presença Vou se sempre ao CPA Show Obrigada, CPA Show Pode contar comigo por precisar Obrigada, lindo! Vai com Deus! Boa noite! Eu sou o Miguel Rodrigues Do CPA Show, do canal 6 da NET Estou nesse momento aqui com Mágico Enren Enren, conte para o teu público Quem é o Enren? Enren é o Mágico Trabalha há 12 anos com ilusionismo E fazemos festa infantil Com um meio de comunicação Utilizando a mágica Ah, muito bom! E me diz uma coisa Você só trabalha com público infantil Ou trabalha também com público adulto Público em geral? Público em geral Ilusionismo em geral Tá, e a tua área de atuação A tua área de atuação é onde? Aqui na... No Brasil inteiro Brasil inteiro? É Há quanto tempo você trabalha com... Tem como ofício o ser mágico? Bom, eu comecei com 12 anos de idade E comecei a trabalhar mesmo Por volta de 15 anos, né? E estou aí até hoje Fazendo quase treino E trabalhando com ilusionismo Tá, muito legal, cara! Você poderia demonstrar para o seu público Algumas das suas mágicas? Bom, posso mostrar um número aqui Com corda Pode ser corda? Eu tenho aqui uma corda Você tem uma corda? Então, tranquilo E a corda tem quantas pontas na corda? Geralmente tem... Duas Duas pontas Então, realmente, eu tenho uma corda com duas pontas Vamos fazer um pouco o seguinte Além da corda, eu tenho uma tesoura mágica Tesoura Duas pontas No meio da corda Certo Ah, fica no meio Se torna duas Correto Acho que você não está entendendo direito Eu tenho aqui uma corda Eu vou juntar as pontas da corda E segura o senhor as pontas da corda Correto E fica sem ponta a corda Caramba, cara! Legando as pontas da corda, unindo Consegui entender nada, cara! É um pouco só da mágica, né? Muito bem, muito bem Muito legal, cara É isso aí A mágica é corda Correto E... Errei? Mostre mais uma mágica para o teu público Bom, é... Você tem como me ajudar aqui utilizando as mãos? Porque eu tenho umas bolas aqui Você põe as bolinhas aqui? Sim, sim São três bolas Uma, duas, três E o nome dessa mágica se chama Sempre Três Mão Vazia Primeira mão, uma bola Segunda, outra bola E a terceira bola vai ser no bolso Quantas bolas, Miguel, ficam na unha mão? Duas Não, são três Uma, duas, três Três Sensacional, muito bom Uma na mão Outra também na mão E a outra que vai ser no bolso Quantas bolas, Miguel? Duas Não, é três, olha Uma, duas, três Eu tento desafiar a natureza Olha só, mais uma vez Porque vocês estão sendo muito antecioso Uma na mão Outra na mão E a última não vai na mão Vai lá no bolso Quantas, Miguel? Continua no rusco Ele não entende? Vou melhor fazer mágica com outra coisa Porque é impossível É sempre três É mágica Muito bom, muito bom Obrigada Então, acabei de entrevistar aqui o meu amigo palhaço em reino É mágico É mágico O Másco O Másco Acabei de entrevistar aqui O Másco em reino Finalizando aqui a nossa entrevista Qual os telefones de contato para show em reino? Bom, o telefone de contato fica sendo 21 DDD 9432 9604 ou 8024 7963 Muito obrigado, é isso aí É com você, Carlinha! Acorda, minha gente! A tira é a barraquinha da arma Dois puzis por aquela surpresa E a pistola? 20% de desconto Atira pai, mãe, filho e o teu mesmo da família Também quero atirar Atira todo mundo Olá, pessoal! Roupa barata é aqui, pessoal! Apenas 10 reais! Você tem que levar, meu senhor? Tem desconto, tem desconto e levar mais de uma Ah, tá Deixa eu ver se ficou bonita aqui Deixa eu ver Minha, bacana E aí, meu amor? Linda Não, tu tá vendo o que eu tô vendo, peroba? Pô, dessa vez eu tô vendo de verdade aí Peroba, isso tu tá tudo errado, peroba O que tá acontecendo na nossa área aí? Ficamos sem morar, peroba! Vamos lá! Deixa eu passar a par! Deixa eu passar a par! Vamos lá, meu irmão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vem de mim! Que é o que eu tô vendo? Tu tem cara que ele deu fogô! Não, 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 eu vi de mim, ele teria hoje de mim Por favor! Você tá conhecendo esse cara? Espera aí! Eu não quero ter! Não, 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 não! É alguém parecido, por favor! É um safado picolé de água de poço, senhor! Não sou eu, não sou eu! Porra, aqui não me deu o diarreto dos caracetes de mim, ó! Eu guarda, eu guarda! Não sou eu, não! Por favor! É você assim, porra! Não tem PVA e perdião dessa roupa! Eu não sei nem o que que é isso meu senhor Peça de incêndio, plano de saúde Plano funerário Azulei po! Azulei Não, 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 olha só, vou confessar Eu vendi aquele sacoleiro também Rala pra fora, rala pra fora Pega o pau, pega o pau Rala pra fora, não, cara Tá pensando o quê? Bagunça aí na hora, e aí tete? Fala aí meu brother, tudo bom com você? Eu não gosto de nada de ilegal aqui Não pode, você tá fazendo o seu trabalho Você tá fazendo o seu trabalho É, conhece a tete aqui? Tete, conhece a tete? Tete, tete, tete Tete, 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 tete Essa aí acabei tirada a boquinha de beluga Conhece uma modra Conhece umas meninas? Vou levar essa macaquinha aqui pra ficarmos conforme Pode ser, pode ser Caio, quer trabalhar tranquilamente? Tranquilo Viveram duas gatas, todos sabem anúncios da gente Com certeza, com certeza Na moral Ó, os melhores Ai gostosa Valeu? Essa é a tete! Essa é a tete parça Essa é a tete! Vamos aê! Só, ó, ó As melhores aí Essa aí é dos parça aí Essa aí Ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto